Fala aí meus amigos, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é um dia especial. Eu irei na inauguração de uma loja de uma pessoa muito querida e especial que me ajudou muito, cara, o meu canal. E nada melhor do que a gente retribuir, né cara, um favor. Um favor não, né. Na verdade, uma força, né cara, muito grande que me deu no início do meu trabalho. Então hoje eu vou estar lá prestigiando, né cara, tá desejando sucesso nessa nova jornada, nessa nova etapa, a essa pessoa que me fez tão bem, né. Então, a gente vai estar inaugurando, ver como é que vai estar as coisas. Hoje é dia 24 de dezembro de 2020, véspera de Natal. Misericórdia, o que é isso aqui, cara? Eita! Passou a mil. Rapaz, eu estou a fé aqui nessa galera. Então a gente vai estar indo lá, ver como é que vai estar as coisas lá. Vai estar conhecendo um pouquinho melhor aí essa loja aí, cara, que vai ser incrível. Na Zona Leste, rapaziada, aqui na Penha, tá? Região da Penha. Grande loja de games, cara. Retro e diversos outros itens que vai estar lá disponível. Então, vamos lá comigo conhecer e participar um pouquinho desse grande dia. Ali, ó, cheguei. Galeria Trupicão. Aqui fica bem no coração da Penha, o Bradesco. Negócio de dentista, dentista. Agacinho e Luísa. Loja Gabriela. Propaganda pra todo mundo hoje, cara. A lotação passando. Então, bora lá conhecer essa nova loja de games aí, rapaziada. Vou pegar de surpresa lá o pessoal. Vamos lá, vamos lá. Acho que eu cheguei no lugar errado. Não é possível. Que lindo. Cheguei no lugar errado. Sorria, você está sendo filmada. Aí, alô, já aí, rapaziada, que eu falei que eu ia vir visitar, ó. Vivi Bazar Games e Geek. Olha o telefone lá, 9200-69702. E aí, rapaziada, que eu ia vir visitar, ó. E aí, rapaziada, que eu ia vir visitar. E aí, rapaziada, que eu ia vir visitar. Bom, rapaziada, eu estou aqui, como você já viu, cheguei na loja da Bibi, né? E Bibi, conta um pouquinho aí pra gente a nossa história, a sua trajetória nesse ramo gamer, né? Que até é incrível, né, que a gente vê uma mulher, né, sendo que é mais como a gente vê homens, né? E é algo, assim, surpreendente, né? Uma mulher que gosta de games, que está nesse meio, né? Então, conta pra gente como é essa história, né? Você pretende trazer a sua loja, né? E o que é uma vantagem aí, né, nossa câmera? O Vivi Bazar é um sonho que nasceu há muitos anos atrás e... Eu não sei nem como conversar com essa história porque é um pouco longa, né? E a gente começou na internet, começou nas feiras de desafio, eu sempre gostei de jogar games de games antigos E nas feiras, eu coloco a opção e eu fico pra internet Na internet, eu conheço grupos de games, conheci o pessoal todo, virei administradora, moderadora Na época do games mania, caçadores, top games, acordos que a gente protege o retrocítico e ganhando espaço nesse meio E aí, da Intrimed, houve a necessidade de abrir a loja física porque eu gosto desse contato De ter contato com o cliente, de conversar, de mostrar os produtos e tal Eu tô certa nessa coisa que a gente vê Hoje eu sou a primeira mulher a ter um stand na BGS, na Brasil Game Show, representando os games antigos Então, eu pretendo continuar nessa pegada de games antigos, né? Trabalhar com games e brinquedos antigos E é assim que a gente tá até agora Certo, e... O que você pretende trazer aqui na sua loja? Aqui, games atuais, retro... Um pouquinho pra galera, o que você pretende trazer aqui pra gente? Bom, eu pretendo continuar com os games retro Eu gosto muito de games retro Os atuais são legais, são interessantes, mas eu quero preservar essa cultura Deservar essa cultura Paridade, hein? É... Além de trazer essa cultura novamente, fazer as pessoas conhecerem quem não conhece O pessoal mais novo, ter esse contato bem com antigos Deservar a história E... Fala aí o endereço de quem quer conhecer, quem quer visitar E os horários que você vai funcionar de nossa loja A gente tá em época de pandemia, né? Você entra dentro da galeria Você entra dentro da galeria, loja 27 de outubro E... Cara, aí o Flamengo Tem bastante que tem top A pessoa da Bibi Eu conheço já tem um tempinho Me ajudou muito, né? Falei com esse meu canal, né? Até hoje pra caramba Uma pessoa que... Sem palavras Então pode comprar com ela Que é confiança, é garantia Senão vocês podem cortar meu pescoço depois É... Eu vou cortar o pescoço do perfeito E, cara, vem conhecer a loja que tá top, rapaziada E chegando pelo canal tem desconto Tem desconto 10% de desconto Ó, ó, ó Aproveita, hein? Aproveita, hein, rapaziada Desconto tão bom, hein? 10% Então, é isso aí, Bibi Eu agradeço, tá? Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te vejo muito sucesso nessa nova jornada Essa maravilhada E que Deus venha abençoar seus planos, seus projetos Que tudo aqui venha dar certo e venha expandir pra uma loja nova, né? Amém Que é isso que a gente quer O meu sonho é abrir em cada mini-shopping um Bibi Bazar Não tem um sonho grandioso De uma loja chique, de outro, não É bazar nele Porque a gente trabalha com atividade A gente trabalha com sonhos A gente trabalha com sentimento Eu costumo falar que a gente trabalha muito com sentimento E eu queria agradecer a você, Felipe, por ter vindo Felipe e ele Eu e Felipe temos uma história muito legal A gente é irmão em Cristo E a gente também é amigos há muito, muito, muito tempo Então, não só ajudar como ele me ajudou também nessa jornada Eu quero agradecer muito a você por ter vindo E você é o primeiro e o clubeira a gravar a loja Muito obrigada Então, é isso aí, rapaz Eu vou ficando por aqui, tá bom? Então, eu vou olhar aqui mais um... Ele vai comprar tudo Porque, cara, é muita raridade Eu quero mostrar aqui pra vocês, ó Meu, eu pensei em Vini, cara Olha, gente Rapaz, gente Olha isso, cara Chega um pouquinho aqui, meu chará Pra mostrar aqui pra rapaziada Olha isso Isso aqui você só encontra no... Vem me mostrar Vem me seguir Valeu, rapaziada Tchau Tchau